Fala galera, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui, meu nome é Diego Oliveira, para quem não me conhece, para quem conhece, seja bem-vindos mais uma vez. Antes de começar o vídeo, vou pedir que se inscreva no canal aqui, dê um joinha e comente qualquer coisa, sugestões para os próximos vídeos ou qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar nos comentários. Essa semana eu estou começando uma série de vídeos aí que vai ajudar muito no seu operacional e que você não dependa mais de ninguém para dar os primeiros passos no tape reading. Esse vídeo eu vou ensinar uma técnica muito importante e que eu acredito e eu tenho certeza que vocês nunca viram, técnica parecida para tape reading e é um insight importante que vai ajudar muito no seu operacional e vai aumentar muito o nível de performance a partir de hoje e eu quero que vocês usem bastante porque é o que os grandes players utilizam todo santo dia, que é analisar a posição da fila, beleza? Então vamos lá para a tela, eu vou mostrar a tela minha aqui para vocês e vocês vão seguir a linha de raciocínio que eu estou utilizando para operar. Vamos lá, eu coloquei o replay aqui do dia 12, não pode ser qualquer replay aleatório, eu vou mostrar para vocês como funciona a posição da fila. Ó, segue o meu raciocínio aqui, eu vou diminuir aqui, vamos lá, vocês vão seguir o meu raciocínio e vão entender como funciona. Ó, nesse lado aqui ó, no superdom, nós temos todos os lotes que estão apregoados, todos os lotes que estão apregoados aqui ó, na compra, todo mundo que apregoou e deixou lotes aí apregoados. Vocês podem perceber que em alguns pontos tem 400, 552, aqui no 95 eu tenho 897, no 92 eu tenho 758, então em cada faixa de preço existe um número aí de lotes apregoados. Então os players apregoam lotes ali e tem preços, tem faixas de preços que logicamente possuem uma liquidez muito maior, então isso é importante primeiro analisar. Você pode perceber que eu circulei, eu circulei, eu fiz um filtro de azul para lotes acima de 700 contratos, assim dá para mim ver exatamente onde tem um lote maior, onde tem uma liquidez mais interessante ali no mini. Então é dessa forma que eu utilizo. Do lado oposto, mesma coisa, aqui ó, eu tenho uns lotes na parte de cima onde todos os players vendedores estão apregoados. Então a mesma coisa, eu sigo a mesma lógica. Então aqui, aqui para cima tem os vendedores, mas qual que é a lógica principal disso tudo? Tudo isso aí é uma liquidez, então o preço está trabalhando lá para cima, eu até mostrei para vocês, mostra a liquidez do mercado, onde tem lotes para ambos os lados. Só que um ponto que vai te deixar muito à frente de todo mundo é saber qual a sua posição na fila em contraparte com os outros players. Porque às vezes você está operando, pega o seu stop e não pega o stop da outra pessoa que está operando no mesmo, colocou no mesmo ponto que você e não pegou o stop dela. Às vezes, até o stop gain também, se tem o stop gain ali, você fala, eu vou levar a tua posição até aqui, o preço até aqui, você dá a operação e vou colocar lucro no bolso. Algumas pessoas vão conseguir colocar esse lucro no bolso naquele determinado ponto e você não vai conseguir. Primeiro, um ponto principal é a agilidade, você tem que clicar rápido ali para ser mais ágil do que a próxima pessoa. E o segundo ponto, que é exatamente o que eu quero explicar sobre esse vídeo aqui, é a questão da sua posição na fila. Eu mostrei aqui que no 95, que exatamente aqui, opa, vou aumentar, no 95 eu tenho 952 players apregoados na compra. Se eu coloco a minha ordem de compra exatamente aqui, se eu coloquei a ordem de compra aqui, o seu lote é o número 953. O que isso significa? Se o preço está em cima, está no 98 agora, você vê que ele está aqui em cima, 98. Ele vai descer, 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 chegou no 95. Alguém agrediu 600. Agrediu, pegou a ordem dos 600 primeiros que colocaram o lote lá e o seu ainda faltou pegar, não pegou a sua ordem. O preço bateu no 95 e subiu, disparou 20, 30 pontos. Aí você fica irritado. Mas por que? Exatamente dessa posição na fila, que é um fator importante. E como que você faz para estar à frente de todo mundo? Primeiro, se você está pregando uma ordem e você quer uma ordem de entrada, uma ordem que você quer comprar ou vender, de início, você precisa entender esse movimento aí de lotes no fluxo. Então agora tem 926, 95, beleza? Se eu coloco uma ordem aqui agora, tem menos lotes que anteriormente. Vou colocar aqui, ó. Menos lotes que anteriormente. Beleza, não diminuiu. Se eu vi que tem muito lote lá, eu posso colocar no 95,5, acima desse lote grande. Eu vou e subo e coloco onde tem uma fila menor, beleza? Mas você fala, poxa, mas eu queria comprar no 95, que eu vi, enxergue ali que era melhor, teve uma absorção, o preço trabalhou lá. Beleza. Enquanto você coloca essa ordem no 95,5, quando o 95 diminuir, ele cairia para uns 700, 600, 500, você desce o seu lote e coloca no 95. Assim, você vai estar bem posicionado na fila. Se aumentou para 2 mil, beleza, você está no início. Só que agora a ideia é diferente. Vou mostrar para você porque a ideia agora é totalmente diferente. Isso que eu falei foi um ponto de entrada. Você quer entrar primeiro com todo mundo. Mas quando você está comprado ou vendido na operação e você colocou o seu stop loss ou até um stop gain, só que antes do preço chegar, você quer que aquele preço pegue no seu stop depois de todo mundo. E aí inverte a situação. Você tem que entrar no final e você tem que ficar no final da fila, porque isso vai te dar uma vantagem expressiva em relação a outros players. Então, um exemplo aqui. Você comprou no 98. Comprei no 98. Vamos ver se pega. Pegou sua ordem no 98. Beleza. E você está com dois contratos comprados. E aí o seu stop é no 95. Vamos supor que o stop é no 95. Você vai e coloca os dois stops no 95. Nesse momento, eu tenho 910 contratos aqui já pregoados nessa região de defesa. Ou seja, quando o preço volta e vai pegar o seu stop, você é o 911 e o 912, porque você colocou dois contratos de stop. Então, tem que consumir o loss de todo mundo para depois pegar o seu. É isso que você quer. Você não quer ser estopado primeiro que todo mundo. Você quer ser estopado para o final. Se essa região de preço aumentou, você colocou, tinha 910, aumentou para 2 mil contratos nesse 95. Olha esse insight importante que eu vou dar para você. Aumentou para 2 mil e você já estava pregoado. Você vai fazer simplesmente o seguinte. Cancelar o seu stop. Cancelou. Apertou no x. Saiu de lá e você vai e coloca novamente. No mesmo ponto, você só cancela e coloca novamente. Então, a sua posição não vai ser mais a 900. Vai ser a 2 mil. Você ficou atrás. Você colocou o seu stop no final da fila, atrás de todo mundo que colocou anteriormente. Então, isso aí, imagina que o cara agrediu 1.800. Vai pegar o stop de todo mundo e não vai pegar o seu. Então, você vai continuar na operação. Por alguns milésimos de segundos, por pouquíssimos contratos, pode ser que você se dê muito melhor que o seu player ali, que outro player que está operando. Então, isso aí vai te dar uma vantagem absoluta e eu quero que vocês coloquem isso na cabeça de vocês. Posição na fila é muito importante. Esse vídeo aqui foi uma dúvida que eu recebi no Instagram esses dias. Resolvi postar. Vou continuar postando vídeos aí mais avançados. Mas isso aqui, salva esse vídeo, assista novamente. Se tiver dúvida, comente embaixo, porque isso aí é um insight, uma das coisas mais importantes no tape reading para quem opera analisando fila, agressão, defesa, absorção, exaustão, qualquer coisa que acontece no mercado, beleza? Fico por aqui. Se tiverem dúvida, deixem nos comentários, deixem o joinha se gostaram do vídeo e se inscrevam no canal, porque muita gente está assistindo sem estar inscrito, beleza? E até a próxima. Tamo junto aí.